Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 5 e versículo de número 6, que diz assim Porque quarenta anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram a voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a seus pais terra que mana leite e mel, porém em seu lugar pôs a seus filhos, a este Josué circuncidou porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam Disse mais o Senhor a Josué, hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Julgal, até o dia de hoje, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra Deus estava preparando o povo para entrar na terra prometida O Senhor estava removendo toda a raiz que ainda tinha, aleluia Do Egito o povo o Senhor disse, hoje eu removi de vós o opróbrio do Egito Aleluia, tudo que estiver do Egito na tua vida hoje, o Senhor está removendo Existem coisas que ficam no coração, que ficam na lembrança, que ficam nos pensamentos Coisa do passado, o Senhor está dizendo, pois, como eu circuncidei a esse povo Eu estou circuncidando também, aleluia, a tua mente Eu estou limpando as tuas emoções da tua mente, porque não tem a possibilidade De Deus introduzir você na terra que manda leite e mel, aleluia Se você ainda tiver com o coração ou a mente aprisionada em algumas coisas do Egito Deus começará a limpar a tua vida, Deus começará a limpar a tua história E o Senhor diz pra você, eu sou o Senhor que vou te introduzir Na terra que manda leite e mel e não tardará, mas antes que isso aconteça Eu vou fazer uma limpeza na tua vida, aleluia Ei, existe uma limpeza tão grande da parte de Deus que está chegando Que existem pessoas que vão sair da tua história Que existem cenários que, aleluia, você vai sair e não vai retornar mais Declare comigo, eu recebo a limpeza de Deus Quando Deus está limpando, irmãos, é o melhor, é pra entregar a bênção, é pra entregar a vitória Porque Deus enriquece e não acrescenta dores e Deus queria tirar tudo que tinha do Egito ainda, aleluia Todo opróbrio, toda vergonha, o Senhor está removendo da tua vida Tudo que veio do passado pra te ferir, pra te machucar, o Senhor está removendo do teu coração O Senhor está removendo das tuas emoções O Senhor disse aqui, ó, versículo de número 9 Disse mais o Senhor Josué, hoje removi de vós o opróbrio do Egito Ou seja, eu estou tirando, aleluia, o que restava E o Senhor disse pra você, eu estou limpando e tirando o que ainda faltava pra ser concluída a obra na tua vida Tinha uma obra que estava passando por uma conclusão na tua história E eu estava muito próximo de ser concluída, você já estava entrando no período de conclusão Mas pra que você vivenciasse a conclusão de Deus completa, você precisava ter uma limpeza na tua vida Deus precisava limpar algumas coisas na tua história, então não reclame do tempo da limpeza Não reclame do tempo que Deus está tirando algumas coisas do lugar Que Deus está colocando coisas novas, não reclame, aleluia Porque o que Deus tem pra você é novo, Deus não tem pra você Egito Deus não tem pra você deserto, Deus tem terra prometida E a terra prometida, aleluia, ela precisa realmente que você esteja preparado e preparada para adentrar nela Sabe por quê? Porque nós temos que estar preparados até pra bênção, irmãos Pra que a gente não se corrompa, pra que não se venda, tá entendendo? Porque nós somos seres humanos, por mais que a gente diga Ah, Senhor, eu não faço Não, Senhor, eu amo o Senhor Pedro não falou? Pedro disse três vezes, né? Se preciso for, eu vou contigo, eu morro com o Senhor Mas eu não vou fazer isso, Jesus disse Pedro, tu vai me negar Pedro, tu vai me negar, porque Jesus já sabia Aleluia E Jesus é perfeito, irmãos, ele sabe de todas as coisas Ele já sabe do que a gente vai fazer Ele já sabe como a gente vai se comportar Aleluia E através dessa palavra ele disse pra você Todo esse tempo de limpeza foi necessário Tudo que você enfrentou, tudo que você passou foi necessário Eu estava moldando você Eu estava limpando você Eu estava preparando você para viver o melhor Aleluia Então por isso não reclame Então por isso não murmure do tempo Em que você passou aí de processo De limpeza Não reclame da circuncisão Porque ela fere Aleluia Você vai observar aqui, ó Versículo de número 8 Tendo sido circuncidada toda a nação Ficaram no seu lugar No arraial até que sararam Ou seja, eles precisavam ser sarados Pra depois eles caminharem Por quê? Porque eles estavam feridos Era cortando a carne do prepúcio Ou seja, você vai observar Que hoje já não existe mais Hoje já não tem mais isso Mas antigamente era assim que fazia Era essa aliança de Deus, né? Com a casa de Abraão, lembra? Pois é Aí você vai observar Que feria Que machucava Mas depois eles saravam Tem coisas, irmãos Que quando o Senhor mexe na nossa vida Elas ferem Elas machucam Elas doem Às vezes a gente não quer passar por aquilo Às vezes a gente não quer perdoar A gente não quer fazer alguma coisa Aleluia Que Deus está ordenando Às vezes a gente não quer ir pra algum lugar Que Deus está mandando Às vezes a pessoa que te feriu E você que tem que pedir perdão É difícil, não é fácil Às vezes nós pensamos que não temos mágoa Mas temos Está entendendo? E através dessa palavra O Senhor Deus diz pra você Eu estou limpando você Tirando toda mágoa Tirando toda confusão Tirando toda discórdia Todo medo Toda insegurança Toda incerteza Tudo que veio pra tentar paralisar você Eu estou circuncidando Limpando Estou tirando Aleluia Da tua vida Você vai entrar na terra Que eu te prometi Diz o Senhor Você vai entrar na terra Que manda leite e mel Você vai ser introduzido Aleluia Porque a minha palavra Sobre você foi Que você seria introduzido Na terra que eu prometi Você vai vivenciar O melhor de Deus Tem pessoas aqui Que não tardará De viver o melhor de Deus É por isso que Deus Está te preparando tanto É por isso que Deus Está te moldando tanto Aleluia É por isso que Deus Está mudando algumas coisas Na tua vida Na tua casa E algumas mudanças Também vão iniciar Na tua história Mas é porque Deus Aleluia Está muito próximo De te introduzir Na terra que manda leite e mel É porque Deus Está muito próximo De te introduzir No lugar da promessa Onde ele te prometeu Você tem noção Do que está preparado Para você Você tem noção Do tamanho do milagre Que o Senhor Vai te entregar Só Deus poderia fazer Na tua vida Só Deus poderia entregar Para você Aleluia Esse milagre Mas por isso Ele está te preparando Para que você Não se corrompa Porque é grande demais Tudo que Deus Nos entrega Irmãos É grande Então automaticamente Ele vai nos preparar Para isso Ele vai nos preparar Para viver Aleluia O sobrenatural dele E se nessa preparação Tiver que ter uma limpeza Ele vai limpar E se nessa preparação Ele tiver que poudar Ele vai poudar Ele vai fazer o que for necessário Mas ele vai enriquecer E não vai acrescer dores Não vai acrescentar dores Porque tem pessoas Aqui que Deus Vai realmente mudar a história Mudar a vida Mas ele primeiro Está mudando você Por dentro Ele primeiro Está realmente Mexendo nas feridas Para te sarar Para que você Seja sarado Sarada Para que você Seja introduzido Na terra Sem as coisas do Egito Sem o teu coração Estar ligado Em algumas coisas do Egito Já pensou? Você entrar na bênção de Deus Ligado com algumas coisas do passado Ligada com algumas coisas do passado Você vai acabar o que? Desistindo Você vai acabar retrocedendo Então Deus Está desligando Algumas coisas do passado Na tua vida Para que você possa Seguir em frente E não olhar para trás Deus está limpando você Há um tempo de limpeza Na tua vida Há um tempo de limpeza Na tua história Na tua casa Em nome de Jesus Receba esta palavra Porque Deus Vai te introduzir Na terra que manda leite e mel E não vai tardar Mas primeiro Ele está limpando a tua história Se você crer nessa palavra Declare amém Que Deus te abençoe